Então pessoal, a gente está aqui com a filhotinha, como vocês viram aí, ela chegou aqui em casa esses dias à noite, e agora ela ainda está infelizmente remelando bastante o olho dela, o vermelho, saiu bastante vé, e agora dessa segunda vez eu dei mais um pouquinho, saiu mais vé, só que ela está bem espertinha, ela decorreu bastante aqui do quintal, e ela está bem espertinha. O ronk está um pouquinho desnutrida, como vocês estão vendo aqui, isso aqui é o osso, e aos pouquinhos ela vai se recuperando, beleza? O vermelho que eu dei para ela foi o estrondal plus, é o que eu já falei aqui algumas vezes, ele é muito bom, ajuda bastante. E o pelinho dela, infelizmente quando a gente puxa assim, está soltando, está fraco o pelo, porque o dia que a gente pegou ela estava com algo no pelo dela que não estava solto assim, tipo bonitinho, vamos voltar aqui agora, o pelo dela estava tipo colado, né? Então não sei se ela dormiu em algum lugar, onde tinha alguma umidade, de alguma sujeira, e acabou infelizmente colando aqui na cabeça dela, aqui atrás também. Não sei se foi lixo, se ela dormiu no lixo, e acabou ficando dessa forma, beleza? Agora mesmo ela está aqui quietinha, o olho dela está remelando bastante, vou até pegar para estar limpando, né? E a barriga dela já desinchou bastante, porque estava muito grande, só verme, é o primeiro dia que eu dei para ela o vermífico, eu nem filmei, porque saiu um bolo de verme, né? E ficar mostrando aqui dá problema, então não pode ficar mostrando, aí diminuiu bastante aí, porque verme no cachorro é problema, entendeu, gente? Então agora dei mais um pedacinho, e hoje saiu mais, porém hoje saiu bem pouquinho, tá? Mas o bom é que ela está bem mais esperta, que o dia que ela chegou mesmo, ela só ficava assim, andava um pouquinho deitava, andava um pouquinho deitava, né? E eu reparei também que ela gosta muito de carne, eu dei ela um pouquinho de carne, ela quase arrancou meu dedo, foi para cima mesmo, parece uma oncinha, pode ver carne. Aí também dei para ela o petisco, e ela gostou muito, além do mais também eu coloquei o vermífico dentro de um sachê, né? De carne, aí ela comeu lá, sentando, tinha dado que ela comeu e depois foi e comeu mais. Deixa eu colocar ela aqui, para ver se ela vem ainda... Oi gente, foi aí, se passando aqui é apenas para falar com vocês, graças a Deus ela está recuperando, né? Aos pouquinhos, isso aqui não é da noite para o dia, é igual eu tinha feito um vídeo e eu falei o seguinte, qualquer coisa eu vou mexer com os cachorros, E eu vou fazer tipo, como se fosse um passe de mágica, assim ó, e ela está recuperada, mas a gente sabe que na realidade não é assim, né? Leva tempo, às vezes leva dias, semanas e dependendo da situação, leva até meses, né? Então essa daqui vai levar ainda mais um tempinho. Isso aqui atrás dela é tudo o urso, ó. Deixa eu colocar mais próximo aqui para vocês verem agora, certo? Ó, não sei se vai estar desfocando. Deixa eu ver se tem como eu desligar esse negócio aqui, ó. Acho que não está desfocando mais não, né? A carinha dela ainda está remelando um pouquinho, o olhinho, as costas. Isso! Aí aos pouquinhos vai melhorando, e ela também está com uma feridinha perto do rabo, aqui embaixo. Estou cuidando dessa feridinha também, bem aqui embaixo, ó. Vem aqui embaixo. Aí tem que tratar para ficar show de bola. Né, negra? Né, bebê? Hum? O que você quer? Hum? O que você está querendo? O que você está querendo? Então, gente, é isso. Passando aqui é apenas para falar com vocês um pouquinho em relação a essa mocinha. Assim que ela estiver boazinha, a gente vai ver um ar para ela. Tududu! É, negra, não pensou de ser olho de novo. Pegar o soro para limpar. Olha só como que ela... Ela... Ela anda errastejando. Ela está errastejando. Vem cá. Você está com medo? Você está com medo? Levanta, moça! Eita! Aí é aquela questão, né? Será que vai ficar pequena? Será que vai ficar média? Será que vai crescer bastante? Aí a gente não sabe, né, gente? A gente não sabe. Mas mocinha também, vocês sabem, quem acompanha aí era menor que ela. Né? Ficou hoje bem grande, né? Bora ver aí como que essa vai ficar, né? Mas é isso. Mete um like aí. Se inscreva no canal se não é inscrito. Compartilhe esse vídeo para mais pessoas. Compartilhe mais vídeos do canal. Tá certo? E mais para frente, com fé em Deus, a gente vai estar colocando ela até para brincar com os outros cachorros ali um pouco. Né? Inclusive mesmo a Miuxa. A Miuxa tá doidinha pra conhecer ela. Quando solta a Miuxa, a Miuxa já vai na grade. Mas como ela tá um pouquinho fraca, não pode. Porque se a Miuxa dá uma patada nela, machuca. Não é mesmo? Ou então se os cachorros for brincar e esbarrar nela, pode até quebrar um ossinho. Porque ela tá muito desnutrida. Ó. Ó. Muito desnutrida. Entendeu? Então, tem que ter paciência. Né, nega? Mas é isso. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Ah, e mais uma coisa. Segue a gente lá no Telegram. Tá aqui na descrição desse vídeo. Te espero lá. I never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out. Hear me out. Se inscreva no canal Se inscreva no canal